Ajudar está no nosso sangue, disso você já sabe. Durante todo o ano, o Exército Brasileiro está de braço estendido, solidário à população. É no mês de junho que essa ação se intensifica, em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue. Nesta semana, mais de 50 militares da Companhia de Comando da 3ª Divisão de Exército fizeram a sua parte. Foram voluntários e doaram sangue aqui no Hemocentro Regional de Santa Maria. Um gesto nobre que beneficia mais de 200 pessoas dos 33 municípios atendidos na região central do Rio Grande do Sul. A gente sempre diz que uma bolsa pode salvar até 4 vidas. Por quê? Porque quando o militar chega aqui, ele doa uma bolsa de sangue, ele doa o sangue total. Esse sangue vai ser processado. Então ele é processado em 4 hemocomponentes, que são as hemácias, as plaquetas, o crio precipitado e o plasma. Um ato de bondade que merece reconhecimento. Esse gesto é muito importante para o Hemocentro e para toda a região central que recebe o sangue aqui coletado. O sangue não tem substituto e precisa de doadores regulares. O Exército nos salva muitas vezes ajudando na manutenção desses estoques. É assim que nossos militares aprendem a valorizar e a preservar vidas. É a primeira vez. O sentimento é de felicidade, de poder estar ajudando, né? Que é uma maneira tão simples a doação de sangue. Realmente, eu fico muito grato de poder estar aqui. Doar beneficia a todos, tanto nas vidas salvas de quem precisa, quanto no bem-estar dos militares, com o sentimento de missão cumprida. E até a próxima! É isso aí. Legenda Adriana Zanotto